TV Câmara Informa O governador Geraldo Alckmin esteve em Marília para autorizar a transferência de 271 quilômetros de rodovias do Departamento de Estradas de Rodagem para entre vias concessionária de rodovias. A partir de agora, a empresa assume o trecho da SP-333 entre Florínia e Borborema. Foi anunciada também a conclusão da duplicação em até 12 meses da rodovia Dona Leonor Mendes de Barros entre o quilômetro 314 e o 323. A responsabilidade pela operação e os investimentos nas rodovias que compõem o trecho entre Florínia, divisa com o Paraná passando por Marília, chegando até Igarapava, na divisa com Minas Gerais. Já contratou 150 pessoas e chegará no auge das obras a mais de 1.100 empregos aqui na região. 3,9 bilhões de investimento ao longo da concessão, conceito de rodovia viva. Então, não é só recapiar, mas é o conceito de atendimento ao usuário, atendimento médico, ambulância, resgate, resgate UTI, atendimento mecânico, guinchos, caminhão para apreensão de animais, guincho pesado para caminhões, sistema moderníssimo de Wi-Fi ao longo da rodovia. Ao todo, 15 cidades serão beneficiadas com a concessão a Entrevias. Usuários vão contar com atendimento 24 horas por dia. 23 viaturas vão estar disponíveis, sendo 8 ambulâncias, 6 guinchos, 9 veículos para inspeção de tráfego, um para apreensão de animais e um caminhão pipa. A Entrevias ainda fará obras de recuperação e melhorias nos 271 quilômetros de rodovia. Iniciaremos toda a operação de atendimento ao serviço ao usuário e as melhorias serão, primeiramente, na parte de pavimento, a parte da faixa de domínio, a recuperação das áreas degradadas e, posteriormente, iniciarão as obras de duplicação, que são aquelas obras mais esperadas na concessão. Tem prazo para essa obra de duplicação? É o prazo de entrega, que é até o final do primeiro ano. Dentro do nosso planejamento interno, consideramos que, entre setembro e outubro, a obra comece a ser executada, porque há uma fase prévia, que é aquela da adequação dos projetos, licenciamentos e a implantação dos canteiros de obra. A fiscalização do programa de concessões rodoviárias do governo do Estado é feita pela Artesp, agência de transporte do Estado de São Paulo. O trabalho da Ecovias será acompanhado de perto pela agência. Fiscalizar de forma austera para garantir que o contrato de concessão seja atendido na risca e que o usuário do trecho tenha todos os benefícios estipulados pelo governo do Estado de São Paulo. Que são? Por exemplo, toda a parte de atendimento aos usuários, atendimento médico, atendimento mecânico, inclusive com tempos de chegada no local quando é solicitado socorro. Toda a parte de investimento, as duplicações nos prazos contratuais. Então, tudo que foi colocado como obrigação no contrato, investimento, atendimento usuário, manutenção, a agência fiscaliza para garantir que está sendo realizado. O prefeito Daniel Alonso e o presidente da Câmara, delegado Wilson Damasceno, apoiaram a iniciativa do governador Geraldo Alckmin. Essa obra é esperada há muito tempo. Marília é uma cidade privilegiada pelo entroncamento da 294, como já foi citado pelo governador, que vai estar recebendo as melhorias. Também pela rodovia 153 e agora a 333 duplicada. Eu não tenho dúvidas, governador, que a 153 hoje é a rodovia que corta o norte do Paraná com Minas Gerais. Com a duplicação da 333, essa vai ser a melhor opção para quem for fazer esse trajeto. E colocando Marília, então, num polo, ou seja, entre dois polos de desenvolvimento muito importantes, que é o norte do Paraná e a região ali de Ribeirão Preto, Jabuticabau, Bebedouro, e ligando até Minas Gerais. Então, nós estamos muito felizes e eu não tenho dúvidas, governador, que essa será uma das rodovias mais, se não a mais bonita do estado de São Paulo. O coração de Marília está alegre por essa presença do nosso governador, que tem um carinho imenso pela nossa cidade, pela região de Marília, e traz esse investimento, que são 44 milhões de reais no recap da Marília Galha. Estava precisando realmente dessa obra. E também o reinício que já vimos aqui, os veículos já preparados para a retomada da obra da duplicação da SP-333. Principalmente nesse nosso trecho aqui da Rodovia do Contorno, que para nós é uma avenida. As pessoas utilizam para o trabalho, para o estudo, para o lazer, para o atendimento de saúde. E havia essa urgência dessa duplicação com todas as obras de artes que o governador acabou de dizer aqui, ciclovia e tudo mais, certamente vai impactar, vai ajudar em muito a qualidade de vida da nossa população de Marília, da região, e principalmente a prevenção de acidentes, que é o que nós temos que pensar em primeiro lugar, que é a preservação da vida. TV Câmara Informa